Eu nasci na velha Bahia Nao se tornou e me travou no vídeo E ele se contorcia Nas pessoas eu passava o vizinho Quero ir lá naquilo, lá naquilo, e eu me oficia Eu me oficia Eu não sei muito, eu não sei muito, eu não sei muito, eu não Gosto a nova universidade, gente fina e proletura Eu chamar, eu chulo, eu tento, eu acho assim, eu não sei o que eu Yeah, 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 rock'n'roll Oh, rock'n'roll Yeah A carruagem foi e eu não, nunca vai dar nada depois Eu me dizia, mas que em presença, era o mesmo feijão por agosto Eu não sabia mais de ser até meu visão A minha banda era só me ligando a dor A minha banda era só me ligando a dor Eu não sabia mais de ser até meu visão Eu não sabia mais de ser até meu visão Não sei já como é o meu rapaz Mas quanto à vista, eu saio dois fazer aquilo que você não sai larvae das alquiler Deve o 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 Deve o o o o o o o o o Im cells da classe do Arquidão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.